O estudante deveria envolver a universidade como lugar de uma permanente revolução intelectual, pois através dela o acervo metodológico do conhecimento é transmitido junto com as tentativas cautelosas, ousadas e contudo exatas de novos métodos. Minuto Biblioteca indica Biblioteca Universitatis da Eduspe. Biblioteca Universitatis fala sobre obras raras presentes no acervo de bibliotecas da USP. A obra reúne mil volumes datados do século XVII, entre os quais preciosas raridades localizadas em 15 bibliotecas da USP, destacando-se entre elas as da Faculdade de Direito e do Instituto de Estudos Brasileiros. O conjunto é rico em obras raras e primárias para o estudo do Brasil e das Américas, com dados históricos e descritivos, vistas e imagens de fauna e flora. Também se destacam obras sobre religião e contribui para a história da imprensa, das ciências e descobertas e divulgação do século XVII. A Biblioteca da Lespe é sua e está aberta das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para retirar um livro, é só trazer um documento com foto e um comprovante de residência. A gente te espera aqui!